O Conselho de Administração do BNDES aprovou Aloysio Mercadante para a presidência do Banco Estatal. A gente recebe aqui o nosso comentarista de Economia, Luiz Arthur Nogueira. Luiz, bem-vindo. Como deve ser essa gestão de Aloysio Mercadante no BNDES e a escolha dele que causou um pouco de polêmica ainda no período da transição, não é? Verdade, Tiago. Bom dia a todos. Causou polêmica porque ele participou da campanha do presidente Lula e, portanto, se poderia ferir a lei das estatais. Mas ele foi aprovado, vai assumir a presidência do BNDES. O que esperar da gestão de Mercadante no Banco Estatal de Fomento? Esperamos que não repita os erros do passado, os erros do BNDES. Quais foram esses erros? Escolher empresas campeãs nacionais, aqueles empresários que são amigos do governo e que receberam dinheiro barato, né? Além disso, financiar empreiteiras que foram envolvidas na Lava Jato, que gerou o maior escândalo de corrupção no Brasil. A Luísa Mercadante, senador por São Paulo, foi ministro da Educação, Ciência e Tecnologia da Casa Civil no governo Dilma Rousseff. Ele é formado em Economia pela USP, com mestrado e doutorado pelo Unicamp. Ou seja, ele é um economista desenvolvimentista, que acredita que uma ação estatal na economia é positiva para o crescimento do país. Eu, particularmente, não concordo com isso. Eu acho que quem faz o país crescer é o setor privado. Agora, de qualquer forma, as recentes declarações de Mercadante foram positivas, porque ele disse que o BNDES não vai cometer os erros do passado. O problema é que, na semana passada, o presidente Lula, em viagem à Argentina, já anunciou que o banco voltará a financiar obras no exterior. E isso, no passado, gerou muita polêmica, aquelas obras em Cuba, na Venezuela e também na África. Na minha opinião, a prioridade do BNDES deveria ser financiar infraestrutura no Brasil, inovação e tecnologia no Brasil e priorizar também micro, pequenas e médias empresas. Até porque as grandes empresas não precisam do BNDES. Elas conseguem captar dinheiro barato no mercado de capitais aqui no Brasil ou no exterior. E agora, agora, a finalidade do BNDES.